CIDADE NO BRASIL Está tudo bem com todos vocês? E eu espero que sim! Bom dia, aquele abraço! E aqui estamos nós, para mais um videozinho, tá bom? E olhem o vento gelado para cá um, sabem o que é para cá um? É mesmo aquele vento geladão, hein tê? Bom, hoje levo comigo, imaginem quem, vocês já sabem, a maior parte de vocês já sabem que o Filipe estão-te a gravar um videozinho aqui na Pantera Vermelha, que leva sempre por algo, né, algo, neste caso um drone, ou dois, ou três, neste caso levo o Mavic Platinum, levo duas baterias, e levo o Mavic Air, também com duas bateriazinhas cheias, está bom? Ok? E hoje, a fazer aí uns bolozinhos, está vento, olhem ali as bandeirinhas, ó, está um vento, um tocão, e está um frio desgraçado, mas... Ainda continua, está frio, meu! Está aqui o comandozinho, ou controla, a Piscaters, funciona aqui que é uma maravilha, obrigado, meu brother, e aí são meus queridos, tá bom? Aí são meus brothers, amigos de coração! Um obrigado aí pela vossa presença no meu canal, obrigado aí a todos pelos vossos comentários, Aquele beijinho grande à minha FÁ número 1, e é isso, aqui estamos nós, aqui estamos nós, a filmar mais uns videozinhos, tá bom? Só o grande problema é que tem estado, tem estado, um vento gelado meu! Tem estado aí um vento, mas aqueles, sabem aquele vento de corta a orelha meu brother? Hã? Se vocês virem aquele ventinho de cortar as orelhas meu, aquele vento mesmo frio, frio, geladão... É como tem estado meu! Hoje já aqueceu um pouquinho, mas foi de temperatura porque... Porque a nível de vento meu, está uma grande caca meu! Nunca mais vai embora este vento maldito, que cacete! E é isso meus brothers, tá bom? Aqui está o ribeirozinho, pim pam pum, xinga linga banga bunga! E a gente vai fazer, fazer um bolozinho ali daquele lado, tal... Aqui a senhora da bike... Espera aí, esta senhora da bike é minha diretora? Cacete! É ela que anda aqui a passear de bicicleta! Ahhhh! Tá bom? E ela? Era a diretora do hotel onde eu tenho o meu posto de trabalho pessoal! Esta aqui é a minha mão da chuva! Aquela senhora aqui ali na bike afinal, só depois é que o vi! Que frio meu! Porra! Mas também é assim, ficar em casa meu! Credo! É assim, atenção para quem vê este vídeo e está por aí... E está aí em países que estão muito afetados aí por causa desta porra desse vírus que está para aí a passar... E pessoas que estão... que têm que estar mesmo em casa... Que a polícia e não sei o quê que obrigam a estar em casa... Pessoal! Desde já fica claro que... Aqui não está proibido, tá bom? Eu vou para qualquer lado... Eu e as outras pessoas, tá bom? É tanto que vocês viram que aquela senhora que... Grande da calhau que está ali meu! Aquela senhora é a diretora do... do... do hotel... Ela fechou o hotel, não é? E anda aí a passear na bike! Também tem que arranjar que fazer alguma... Arranjar alguma coisa que fazer, não é? Bom pessoal! Estou a chegar... Tá bom? Vou tentar arranjar aqui um sitinho que é para gravators... E aqui vos deixo aquele grande abraço... Vou estacionar aonde? Cacete! Deixem-me cá ver... Vou estacionar por aqui... Bim, 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 bim... Tá bom? Olhem aqui pessoal! Quatro mil e cinquenta metros de altitude, hein? Tá bom? Hehehehe... Tá bom para vocês? Se vocês repararem ali ó... Nestas letrinhas por baixo está ali, tá bom pessoal? Quatro mil e cinquenta metros de altitude meus brothers, tá? Ok... Hehehehe... Vou deixar aqui a ponteirinha ao sol... Porque ela... Ela está a precisar de sol, tá bom? É isso rapaziada! Aquele grande abraço! Fiquem todos bem e vemo-nos aí no próximo vídeo, tá bom? Ó... Cheguemos aqui... Em oito minutinhos ó... Tá bom? O vídeo vai agora... Vai chegar agora a cerca dos oito minutos... Está um diinha de sol lindo... Está... Só que o problema é o raio do vento meu... É mais gelado meu pai, man... Até corta brother! Também têm que ver... Também vejam que eu estou a uma altura de quatro mil e cinquenta metros ao nível do mar, tá bom? Portanto, pessoal... É para vocês fazerem uma ideia... Prontos... Meus brothers... Aí... Um grande abraço... Fiquem todos bem... E... Até o próximo vídeo... Vemo-nos aí... Nos próximos voos... Tá bom? Tchau, tchau... Pessoal... Muito obrigado a todos... E... Fiquem todos bem... E... Fui! Tchau, tchau... Tchau, tchau...